Ora, estamos então no auditório da Santa Casa da Misericórdia, onde hoje decorreu aqui um congresso maioridades, cujo tema hoje foi cancro. Temos connosco o Sr. Pinto, que é o provador aqui da Santa Casa. Sr. Pinto, a primeira questão, qual é a importância da organização destes eventos, tanto para a sociedade tirciense como para todo Portugal, digamos assim, que pode vir qualquer pessoa, não só de Santo Tirso? Nós somos os tircienses e é precisamente para a comunidade de Santo Tirso e a Misericórdia Pana faz. A Misericórdia tem, há 138 anos, tem feito um serviço de estabilidade a nível da nossa comunidade e não só. E é bom, e os tircienses saibam, têm uma Misericórdia e a nível mundial está em sétimo lugar. Em toda Pana, tanto no ponto de vista da maneira como nós temos, Pana, os nossos utentes, da maneira como são tratados. A nossa rúpeda responsabilidade, nós somos a esperança do fim da corrida deles. E por isso tem toda a nossa atenção, o nosso marinho. E é muita alegria e eu estou aí como um mesário há 12 anos e um provedor há 10 e na realidade tenho coisas extraordinárias de realizações, da postura dos nossos utentes, da maneira como são tratados e isso para mim e para os meus colegas da mesa administrativa é o melhor que nos podem dar. É nós darmos o melhor de nós os nossos próprios em prol de eles precisam de nós. Estamos presentes. E é bom a comunidade de Santo Tirso, veja o que nós fizemos hoje. Foi. E hoje foi a primeira. Com todo o respeito tenho aí, se Deus exere e vai querer para o ano, a estaremos novamente para dar nós este momento tão brilhante. O tempo que passamos de ir, as pessoas de certeza absoluta vão de ir extremamente felizes. Isto é muito bonito para o rancho, sim senhora, o grupo coral, sim senhora, mas isto é de uma importância extrema e é tudo para a nossa comunidade, é tudo para os tiroscentes. E por isso que os tiroscentes, volto a dizer e repetir, vejam a sua misericórdia com alegria e seja para eles, para sempre esta fonte, esta maneira para a recebermos. É isso a nossa missão e a missão dos meus colegas. Hoje foi então esta, foi a primeira iniciativa deste género, mas já com a promessa que se vai repetir anualmente, ou seja, já conseguimos juntar aqui uma plateia praticamente completa, estamos também a sair de um período de pandemia, como é que está a ser esta adaptação à normalidade? Ora bem, a Madriórdia tem 137 anos, por isso nós teríamos de caminhar sempre para mais além daquilo que temos. E a prova mais evidente é que hoje, aquilo nós fizemos e depois a presença de duas pessoas extremamente, ou um valor, não é nacional, também é mundial. E por isso para nós também é um agradecimento ter pessoas deste índolo. E por isso mais é dizer, melhor isto não há. E para nós, Paná, a prova mais evidente é que os tercecentes viram o valor, Paná, estes bons amigos vieram e tiveram também, já agradeci, e isto, né, nós, Paná, a nossa missão é precisamente agradecer e para as outras pessoas, Paná, como é, Paná, mais bem tratada e sempre disponível para dar, Paná, eles mais precisam, sempre disponível, e sempre atento aos mais pobres, eles têm mais, mas também colaboram, Paná, com a nossa instituição. Isto, ao fim, nós não temos, olha, eu, este senhor e todos, não temos vencimento. E isto é importante, não é? Isto é feito por amor, e tudo é feito por amor, não é? Com certeza dá frutos. E é o que nós fazemos, e sentimos-nos felizes por isso. Obrigada. Tivemos então, esta noite, também cá, o Dr. Manuel Simões, que fez parte aqui deste painel. Hoje tratamos aqui um assunto de extrema importância, que é o cancro. Qual a importância de debatermos este tema? Nós, ao escolhermos o cancro, não foi por ser o mais importante. É um exemplo de uma coisa que o prevedor já disse, que é muito importante, é a importância social de uma Santa Casa, o valor do conhecimento, e o conhecimento, que é uma coisa muito importante para a vida de todos os dias, económica, mas também é para a vida das pessoas e da comunidade, e se quiser, para as pessoas que têm fé também até do ponto de vista espiritual. E nós, quero eu, quero a professora Elsa, nós estivemos aqui, porque nós, como somos, eu sou médio, ela é cientista, nós, interessa-nos discutir o cancro, não como é uma doença terrível, não. É uma doença que acontece mais frequentemente nas pessoas de idade, tem que ser acompanhada de forma particular, porque se as pessoas precisarem de apoio, é verdade que a comunidade e a solidariedade é muito mais importante do que a vida individual. E, portanto, eu, que eu estive aqui, eu faço diagnóstico de cancro, o que eu estive a explicar é que, apesar de haver esses aspectos psicológicos que estão sempre presentes, eu também sei muito da biologia do diagnóstico. E, portanto, eu fiz, pus-me nesta posição, nós o que temos é cada vez mais cancros, mas cada vez as pessoas são melhor tratadas, sobretudo até de idade, e nós estamos a diminuir a morte por cancro. É uma notícia muito boa que eu dei. Então, aumentar imenso, vou continuar a aumentar, porque as pessoas mais velhas têm mais cancro, mas, felizmente, morrem menos. Há pouco também falava que o cancro deve ser encarado, de forma diferente, dependendo também da idade. Claro. E também sabemos que esse aumento da incidência com a idade, felizmente, se a pessoa tiver, a professora Elsa falou sobre isso muito bem, que é a importância do bom senso de não fazer tratamentos que criam mais problemas às pessoas, isto é o que nós chamamos o sobretratamento, nós devemos ter bom senso, devemos ter respeito pelo outro, ter o apoio de especialistas e não fazer o tal sobretratamento. Isto é o que nós estamos a fazer nos sítios em que as pessoas fazem connosco uma comunidade que dá opiniões e que ajuda a tratar. E como é que foi falar aqui para esta plateia praticamente repleto? Foi muito curioso, eu gostei muito. Havia muitas pessoas que eu conhecia, mas sobretudo, o que para mim é muito, e eu adorei, é porque eu geralmente falo para audiências que são muito homogéneas, ou são médicos, ou são patologistas, ou são cientistas, ou são alunos. Aqui é muito interessante porque é uma espécie de corte da sociedade de Santo Tirso. E a gente vê homens e mulheres, mais velhos e mais novos, mais bem vestidos, menos bem vestidos. Portanto, é muito interessante para quem está a discutir, dizer assim, não, mas esta gente é heterogênica, de onde ela está a pensar a sua coisa. Como é que nós vamos ser capazes de não chatear muitas pessoas e a maioria das pessoas achar que nós estamos a dar bons exemplos? É um desafio. Eu estive lá sempre com um desafio. Obrigada. Temos também então a doutora Elsa Lugarin, que também fez parte aqui do painel esta noite. Começo já por fazer a mesma questão. Como é que foi falar para esta sala praticamente repleto? Foi uma experiência muito enriquecedora. Antes de mais, ter a oportunidade de conhecer o trabalho que está a ser feito aqui pela Santa Casa da Misericórdia. E eu acho que iniciativas como esta, que realmente expõem o trabalho que é feito, são fulcrais na sociedade. Portanto, para nós, e penso para mim, para o professor Sobrinho, é uma honra podermos participar neste tipo de eventos. Porque a sociedade tem que compreender que tem que estar envolvida ativamente e apoiar todas estas causas. Hoje falou-se do cancro em particular, porque de facto, sem dúvida que o idoso e a idade avançada é o maior fator de risco para o desenvolvimento de cancro. E acho que conseguimos, de uma forma muito simples e de facto pôr a uma plateia repleta e bastante heterogénea, passar algumas mensagens, desmitificar um bocado deste medo de se falar desta doença. O quanto ela hoje em dia é controlável, o quanto a taxa de sobrevivência é elevadíssima. Portanto, uma doença que sim, que está a aumentar, porque também a população vem aumentando, a idade vem aumentando, mas controla de uma forma que felizmente se consegue controlar. Há pouco também falou num assunto que também é importante, a questão da parte psicológica. Num cancro também a pessoa que recebe essa notícia fica a afetar psicologicamente. E falou também um bocadinho da dependência das pessoas para os medicamentos, para controlar as ansiedades, o stress, isso também acaba por ser prejudicial. Pronto, o cancro é, sem dúvida, uma doença que acarreta uma carga emocional e um stress psicológico muito elevado. Os próprios tratamentos que são feitos, as quimioterapias, podem ter neurotoxicidade e, portanto, é necessário haver todo um acompanhamento psicológico ao paciente com cancro. E, nesse aspecto, o trabalho que pode ter uma instituição como a Santa Casa de Misericórdia, em que o paciente está integrado numa comunidade que lhe é par e que lhe tem, de facto, afeto e uma ligação e está a acompanhar todo aquele processo desse stress, é fundamental. Quer dizer, mais do que qualquer tratamento e qualquer medicação antidepressiva que possa vir a ser necessária. Portanto, nesse sentido, o resto da questão das ansiedades é uma questão que não é da idade, não é? É de qualquer idade. E, efetivamente, hoje, cada vez mais novas, as pessoas são diagnosticadas com stress e ansiedade. Sem dúvida. Portanto, aqui hoje também demos algumas dicas, não é? O que é que pode ser, de facto, uma longevidade saudável, não é? Portugal, às vezes, é uma população muito envelhecida e eu acho que isso é uma conquista que nós temos. Que não sabemos bem qual é o segredo de Portugal ter esta esperança média de vida tão grande. A questão é que ainda realmente não estamos a envelhecer assim como a gente gostaria. Portanto, aí há algo a fazer e também vimos que o trabalho que está a ser feito, em particular aqui na Santa Casa da Misericórdia, é um trabalho muito completo, muito completo em termos das atividades, da aprendizagem, da mistura que há entre crianças e o idoso. Portanto, vimos aqui projetos muito interessantes e que eu gostaria que isto realmente fosse divulgado, transmitido à sociedade porque é exemplar. Obrigada a todos. Obrigado nós. Obrigada. Obrigado nós. Obrigado.